Eu era um moleque de 10 ou 15 anos, quando via Dona Licor na sua casa, na rua Coronel Cornelio Soares, próximo à residência dos meus pais, próximo ao Rio Pajéu. Ela nasceu no distrito de Nazaré, mas em 1936 veio morar em Serra Talhada. Seus netos e netas eram meus parceiros de escola, festas, teatro e farra. E o que ouvíamos sobre aquela senhora simpática e agradável, de conversa em conversa, entre uma especulação e outra, de corxicho em corxicho, foi justamente os pedaços dessa história e com a ajuda de Dona Neuza, filha de Dona Licor, que conseguimos redigir este capítulo. Ainda estava escuro quando o padre José Kerle e o sacristão Zé Rufino saíram de Vila Bela montados em bons cavalos com destino a Nazaré, onde era dia de feira e estava marcado o casamento de Maria Licor Ferreira com Enoque Menezes. A mãe da noiva, Joana Lopes, conhecida por Joaninha ou Nanã, era irmã da mãe de Lampião. Portanto, a nubente era prima de Lampião e seus irmãos. Lampião não aceitava esse enlace, porque era apaixonado por licor. Era uma paixão antiga, desde a adolescência. Passava um pouquinho das duas da tarde, quando o padre entrou no povoado, todo empoeirado, chapelão na cabeça para proteger sua pele envermelhada, com o fiel sacristão, sempre caladão, ao lado. Um monte de gente veio recebê-los, pedindo a bênção, passando e recebendo as últimas novidades. Nesse momento, Lampião estava com Raimundo do Pico, tocando um fôlego de oito baixos, debaixo de uma latada de feira no meio da rua, exibindo aos feirantes presentes, quinze chicotes feitos com fio de telégrafo, que o mesmo havia cortado antes da entrada na vila. Dizia ele, isso aqui é para me dar uma surra em quinze nazarenos, principalmente em Gomes e nos demais chefes das famílias Flô e Jurubeba. Os demais cangaceiros, num total de dezesseis, estavam ao som da sanfona tocada pelo chefe, dançando chachado, e outros espalhados nas bodegas tomando bicada de cachaça ou comendo brebote nas bancas, quando viram o padre entrar no vilarejo. Largaram tudo e foram também dar boas-vindas aos amigos, conselheiro e confidente. Todas as vezes que o sacerdote vinha a Nazaré, ficava hospedado na casa de Antônio Gomes de Jurubeba, o velho Gomes. Desta vez, não foi como antes. Ele retirou-se e deixou a residência fechada. Estava em sua fazenda arquitetando um plano para matar Lampião. O padre hospedou-se na casa de um parente da noiva, que era também da mesma família de Lampião, Cândido Ferreira, onde foi servido o almoço para o reverendo e os cangaceiros. Enquanto almoçavam, chegou um irmão da noiva e dirigiu-se a Lampião, dizendo Lampião, você sabe que hoje é o dia da festa. Minha irmã vai se casar e não fica bem você com esse monte de gente armada rodeando na rua. Antônio Ferreira, do local que estava sentado, disse numa falsa calma. O André para brigar eu brigo. Só que não vim aqui para isso. Mas agora nem numa festa podemos mais ficar. Vim em paz, homem. Se é assim como você diz, daqui só saio, deixando os urubus comendo um. Levino deu de garra de um punhal, cravou em cima da mesa, e num tom intimidamente deu seu recado. Tenho contas para acertar com esse magoto de gente safada daqui. E logo um primo meu que vem com conversa para redar. De jeito nenhum. João Gavião, que já estava bêbado, eufórico, com algo subindo na cabeça, pronunciou, levando a voz. Eu vim para Nazaré me divertir na festa do casamento. Mas se é para a gente sair daqui porque somos bandidos, vai ficar bem pouquinha gente. À medida que cada um na mesa falava, a situação ia ficando mais tensa. Foi aí que o padre, já todo vermelho, os olhos azuis arregalados, enxugando o suor da testa com um longo lenço branco, interviu interrompendo as opiniões. Calma, gente. A festa pode ser para todo mundo. É uma questão de entendimento. Lampião levantou-se calmamente, dirigiu-se ao primo, esticou um dedo no seu nariz, com os dentes cerrados, olhar fixo, transpirando raiva pelos poros e falou Tá decidido. Já que Lico e Enoque se casam, não tenho mais o que fazer. O padre faz como for certo. Mas aqui em Nazaré, hoje ninguém dança. Eram quatro horas da tarde do dia 31 de julho de 1926, quando Enoque e Lico entraram na capela de Nossa Senhora da Saúde para se casarem, sob a benção do padre José Gerli. Os cangaceiros participaram da festa e depois foram para a fazenda de Antônio do Campo Alegre, próximo ao povoado, onde passaram a noite na casa de Sebastião Eusébio. Enquanto tudo ia aparentemente bem, na fazenda de Gomes se reunia Davi Jurubeba, João Domingos, Manuel Luiz Soriano, Manuel Euclides Flor e outros nazarenos das confianças desses, com a intenção de um meio para eliminarem os cangaceiros. A tática era se espalharem pelas ruas, cada um ficando ao lado de um deles. E ao sinal combinado, todos agiriam simultaneamente, esfaqueando o inimigo que estivesse mais próximo. João Flor foi quem tirou essa ideia doida da cabeça dos amigos, convencendo que a mínima falha poderia morrer muita gente inocente. No Campo Alegre, os cangaceiros faziam uma festa com alguns rapazes e moças da redondeza. Vez em quando saiam cangaceiros pela escuridão da noite para verificar se não estavam dançando em Nazaré. O dia amaneceu. Era domingo. Dia 1º de agosto, às 8 horas da manhã, aconteceu a missa com a igreja lotada de fiéis, inclusive os cangaceiros, desarmados, assistindo à celebração. Os noivos estavam pousando para as lentes de um fotógrafo. 9 horas. Lampião se despede do padre na porta da igreja quando avistaram a volante comandada pelo sargento Senhorzinho Alencar, José Alencar Pires de Carvalho, com mais de 30 homens aproximando-se do povoado pelo riacho Carqueja. É um monte de macaco! Gritou Livino. Os cangaceiros pegaram as armas que estavam enfileiradas no oitão da igreja sob o comando calmo e sereno de Lampião. Porém, com muita agilidade, todos formaram um cinturão de defesa nas casas, calçadas e árvores. Livino ficou no meio da rua com um bornau cheio de balas na mão, sacudindo e estalando as balas para a soldadesca a modo de chamar os burros para comer milho. Começou o tiroteio. Caiu sem vida no princípio da pipoqueira os soldados repretinham. Os estrondos dos mosquetões eram ensurdecedores. As pessoas fecharam as casas e no meio da rua ficou apenas os cangaceiros e macacos trocando tiros e insultos, com xingamento de todos os tipos. Um grupo de cangaceiros tanto atirava como cantava o hino da guerra Mulher Rendeira, animando os companheiros. Logo nos primeiros tiros, os nazarenos, liderados por Gomes e João Flor, tomaram chegada e juntaram-se à polícia, formando um bolsão de ataque. O padre e os fiéis ficaram o tempo todo deitados dentro da igreja. O sacristão, que neste momento já estava montado em seu cavalo, correu num pique só até a fazenda São Miguel, pouco mais de 30 quilômetros num rojão de impressionar. Era um meio-dia quando os cangaceiros abandonaram o campo de luta, escapando pelos fundos da casa de Cândido Ferreira. Assim que saíram da rua, entra em fila indiana mais uma força volante comandada pelo sargento João Francisco, o popular João Fininho, de Vila Bela. Enviada pelo Tenente Coronel João Nunes. Vinha acompanhando essa volante alguns homens da cabroeira de Zé Saturnino. Agora, com os cangaceiros longe, todos os policiais dão início a uma sessão de abuso de autoridade e começam a atirar em todas as paredes e portas das casas, chutar e bater nas pessoas inocentes, causando mais pânico na população. O padre saiu de dentro da igreja e repreendeu com veemência o comportamento da polícia, que deveria estar protegendo e oferecendo segurança. Sem temor, reclamava com a autoridade. É por isso que essa gente humilde tem mais respeito aos cangaceiros do que à polícia. Essa foi a última vez que Lampião entrou em Nazaré. Likor nasceu no ano de 1894 e faleceu no dia 22 de setembro de 1976. Enoque nasceu no dia 4 de abril de 1894 e faleceu no dia 29 de setembro de 1975 em Serra Talhada. Depois dessa investida dos cangaceiros a Nazaré, foi criada a famosa volante dos nazarenos que passou a perseguir o comandante das Caatingas pelos confins do sertão até o final de sua vida. Enoque nasceu no ano de 1894